você tem que aprender comigo salazar sim senhor manipulei todos eles absolutamente todos estes vermes para acabar com eles sem sujar minhas mãos agora será a lenta e dolorosa destruição de alessandra ao monte esta esta é a mulher é com ela que vamos começar chegou o momento da monserrat cumprir com a promessa porque pedro medina sempre se encarrega de cobrar os favores que devem a ele alô sei que estava esperando minha ligação monserrat o dia de você me devolver o favor por eu ter salvado a vida inútil do seu marido chegou você está me escutando não está estou quero encontrar com você para poder passar as instruções não se esqueça que está em jogo a vida dos seus filhos maldita inútil e se não quiser que sejam machucados não se atreva cometer nenhum erro você está louco se pensa que eu vou cair nas suas chantagens de maneira nenhuma não pense você que eu vou entregar a vitória eu não eu não penso em ajudar um psicopata como você pedro não esqueça estúpida que você fez um pacto com diabo e queira ou não queira você vai ter que cumprir porque graças a mim o bastardo do alessandro continua respirando mas desta vez o que está em jogo é a vida dos seus filhos não 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 você não vai machucá-los porque você não vai conseguir se aproximar dos meus filhos sempre fui um homem paciente e não me importa o quanto esses fedelhos estejam protegidos ao primeiro descuido eu vou aparecer para me certificar de que não vai voltar a vê-los pelo resto da sua miserável vida não 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 por favor não eu juro que não vou ter uma morte rápida bom sofrer lenta e dolorosamente ai imagina os gritos deles pedindo ajuda sem que ninguém escute eu garanto que antes de fecharem os olhinhos para sempre bom saber que você Monserrat a própria mãe não fez o necessário para lutar por eles e evitar esse cruel destino mas eu te imploro Pedro deve ter alguma maneira da gente poder resolver isso mas por favor não me peça para entregar a vitória porque eu não posso fazer isso vamos conversar tá bom? estou de acordo com você Monserrat vamos conversar espero você em dez minutos no calçadão tá tá está bem tudo bem só uma coisa se realmente quer que a gente chegue a uma negociação conveniente para nós dois você tem que aparecer completamente sozinha por isso deixe seu celular e não avise ninguém que vai encontrar comigo tá? porque se avisar ao seu irmãozinho o capitão Mendonça eu vou me ver obrigado a tomar uma atitude contra a Josefina porque ela está sendo vigiada e também não pode contar nada ao Alessandro e muito menos muito menos ao seu amante José Luiz eu vou chegar sozinha tá? em dez minutos Monserrat e se não chegar em dez minutos no calçadão se não chegar nesse tempo e demorar um minuto a mais não vai haver negociação possível entre nós dois e seus filhos sua maldita vão marcar com as consequências a senhora deve ser Monserrat Mendonça por favor entre na caminhonete onde é que está o Medina? o seu Medina está num lugar não muito longe daqui eu tenho que ter certeza que ninguém vai segui-la antes de levá-la até ele eu não acho que seja uma boa ideia é melhor eu ir embora senhora eu peço por favor que pense muito bem na Louise e no Lauro seus dois filhos são lindos são eles não é? o senhor Medina pediu da maneira mais educada que colabore se é que a senhora quer proteger seus filhos por favor suba na caminhonete mamãe cadê a Monserrat? não sei pensei que estivesse com você eu trouxe um suco de laranja deixa eu ver se ela está com os meninos tá bom alô bom dia Alessandro eu só liguei pra você pra avisar que estou com sua mulher em meu poder o Pedro Medina acabou de sequestrar Monserrat Mendonça basculhem a cidade de cima a baixo e quando encontrarem uma testemunha ou algum tipo de informação falem comigo imediatamente entendido? sim senhor alô oi José Luiz me responda você sabe que eu tenho um informante dentro da polícia não sabe? um dos seus homens trabalha para mim saiam todos salgado espera um segundo não tire os olhos do Soares qualquer atitude suspeita me informe na hora por favor sim senhor onde está Monserrat? José Luiz se você se importa com a vida da mãe da sua filha quero que me escute e me escute atentamente a minha irmã é a pessoa que está desaparecida para os que não sabem se eu notar que alguém não está fazendo o seu trabalho ou cometendo qualquer erro eu vou me encarregar pessoalmente de que não volte a pisar nunca mais na maninha nem como estivadores, tá entendido? sim senhor sim eu imagino que você já tenha reunido toda a sua tropa mas para salvar a sua irmãzinha você vai ter que seguir as minhas instruções o que estão fazendo aqui? o Medina me ligou e disse pra eu vir pra cá o que vocês estão fazendo aqui? o Medina também me ligou e disse a mesma coisa ele ligou pra você? é, ele disse que se eu quisesse ver a minha irmã que viesse pra cá revistem a casa, vamos? eu vou por aqui não 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 me ajudem me ajudem mas o que é isso? deve ser uma das brincadeiras estúpidas do Pedro Medina por favor, alguém me ajuda posso errar? não meu amor não 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 alguém me ajuda alguém me ajuda por favor alguém me ajuda alguém me ajuda alguém me ajuda não 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 alguém me ajuda Alan não 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 vamos Vamos! Limpo! Limpo! Nada. Aqui também não tem nada. A água está chegando na cintura. Se não encontrarmos a tempo, ela vai se afogar. Fique tranquilo, ainda temos 60 minutos. Estamos tentando rastrear o sinal, mas está bloqueado. Não recebemos mais nenhuma mensagem desse infeliz. Não temos outra pista. Como vamos encontrar a minha mulher? Esse cara é realmente um imbecil. Ele acha que somos o quê? Um bando de retardados? Ela está na cafeteria. Temos que ir para a cafeteria. Então não vamos perder mais tempo. Vamos até lá. Vamos. Alguém me ajuda! Por favor! Alguém está me escutando! Me ajuda! Alguém me ajuda! Alguém me ajuda! Kevin! Ele está vivo. Onde está Sofia e Macario? Parece que aqui não tem nada nem ninguém. Alguém me ajuda! Alguém me ajuda! Se quiserem evitar que exista uma coitada a menos nesse mundo, vocês têm apenas meia hora para salvar a Monserra. Onde ela está, seu miserável? Demetrio, imagino que você nunca vai poder esquecer onde foi o momento mais doloroso da sua vida. Eu sei para onde temos que ir. Vocês dois aí, levem um menino para o hospital. Não. Tentem localizar o macário imediatamente e avisem que o filho dele está ferido. Sim, senhor. Sim, senhor. Não! Não, 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 por favor! Não, por favor, não! Não, não, por favor, me ajuda! Não! Não! Não, não, não! 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 Não, não, não! Não, não, não. Não, não. Não, não! Monserrat! 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 Monserrat, graças a Deus. Alessandro, o que aconteceu? O infeliz do Pedro Medina. E agora o que ele fez? Alessandro, me responde o que foi que ele fez. Ele levou as crianças. Ai, não. Ai, não, 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 Alessandro, os meus filhos não. Não, não pode ser, Alessandro, por favor, vai lá buscar os meus filhos, por favor. Calma, José Luiz, Demetrio e eu não vamos descansar até encontrar as crianças. Eu te juro, eu te juro, eu vou dar a minha vida por eles. Por favor, por favor, os meus filhos não, não, não pode ser. Não deixe que ele faça mal para os nossos filhos. Calma. Meu Deus, proteja essas crianças inocentes. Não as desampare. Mamãe, mamãe Rosário! Mamãe Rosário! Monserrat! Mamãe Rosário, os meus filhos, os meus filhos, eu não sei onde estão os meus filhos. Eu estou desesperada, mamãe Rosário, desesperada. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei mais o que fazer, filha. Ai, meu Deus, eu não consigo nem respirar. Eu não consigo, eu estou morrendo de angústia. E o Alessandro, por que eu não venho com você? Ele está com José Luiz. E os dois juraram que não vão descansar até encontrar os meus filhos. Ai, a Vitória! Ai, meu Deus do céu, os meus filhos! E a Nádia, como é que ela está? Ela deve estar desesperada, eu tenho que vê-la! A Josefina foi com ela ao hospital. O Vitor está muito grave, filha, está morrendo! Ai, não, não, meu Deus! Meu Deus do céu, não pode ser! Isso é um pesadelo! Monserrat, minha filha! Querida! Querida, graças a Deus você está aqui! Não, mas os meus filhos não estão aqui! Eu sei, eu sei, eu sei! Os meus filhos não estão aqui! Eu sei, eu sei, eu sei! Mamãe, eu estou desesperada! Tudo vai acabar, bem? Não, eu estou desesperada, eu estou com muito medo! Eu tenho certeza, você tem que ser forte, Monserrat! Eu não consigo! Eles vão aparecer! Eu não consigo, mamãe, é muito mais forte do que eu! Eu sei, meu amor, eu sei! Eu sei, meu amor, eu sei disso, eu sei disso, eu sei!